Sejam bem-vindos ao canal Matemática Sublime. Trouxe aqui, pessoal, a questão do Prof. Mat de 2015. Se x é um número real, tal que x mais 1 sobre x é igual a 3. Então, x² mais 1 sobre x² é igual a... A gente vai escrever essa primeira informação que foi dada aqui. Se você observar, o x está elevado a 2 e esse denominador também está elevado a 2. O que nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar essa expressão que foi dada e vai elevar ambos os membros ao quadrado. Então, a gente vai desenvolver essa primeira etapa aqui. Vai ser o quadrado do primeiro, produtos notáveis. Fica x² mais 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é 1 sobre x, mais o quadrado do segundo, 1 sobre x, elevado a 2. Isso aqui é igual... 3² são 9. Ok? Então, vai ficar assim, x² mais... Veja, eu tenho um x aqui no numerador e outro x aqui no denominador. A gente pode, olha, cancelar. Sobrou o quê? 2 e 1. 2 vezes 1. Aqui vai dar 2. Mais, desenvolvendo essa fração aqui ao quadrado, eu vou elevar tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado, vai ficar 1 sobre x² é igual a 9. Bora fazer o seguinte. Vamos pegar esse 2, vamos passar para o segundo membro, uma operação inversa. Então, a gente vai escrever aqui, x² mais 1 sobre x² é igual a 9. Passando 2 para o outro lado, vai trocar o sinal de mais para menos. Então, x² mais 1 sobre x² vai ser o quê? 9 menos 2, 7. Alternativa correta aí, pessoal? Letra B. Ok? Então, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, comenta, compartilha para ajudar aí o canal e até a próxima. Tchau, tchau.